Domingo agora, dia 25 de abril, vai acontecer a 93ª edição do Oscar, a grande premiação do cinema. E existe uma grande expectativa esse ano pra ver como vai ser a entrega dos prêmios, já que a gente tá numa grande pandemia. E olha, a entrega vai ser presencial em três lugares diferentes. Olha que interessante, hein? Promete essa transmissão do Oscar no domingo. Vai acontecer em Los Angeles, em Londres e em Paris. Isso pra que pessoas que estejam em outros lugares, a gente tá tão difícil aí pra viajar, possam ir atender pessoalmente nesses outros locais. O número de convidados vai ser reduzido, o número da imprensa vai ser reduzido, o número de pessoas trabalhando. Mas não vão precisar usar máscara durante o evento. Nos intervalos será recomendado que usem, mas durante o evento não vão precisar, até porque eles vão ter que fazer três testes de Covid antes da hora da festa. Então, assim, reforçando ali que todo mundo tem a certeza de que não tá com o vírus, e que não vai propagar o vírus, né? Ali nesse evento. O tapete vermelho. Muita gente só quer saber o tapete vermelho. E o tapete vermelho, como é que vai ser? Vai ter tapete vermelho, só que, olha só que diferença, vão ser três fotógrafos. Três fotógrafos só. E a imprensa, aquela fila de jornalistas do mundo inteiro, também vai ser reduzida. Alguns poucos veículos de comunicação, inclusive tem do Brasil também, foram escolhidos pra fazer as entrevistas com toda a segurança, de novo, pra evitar a disseminação do vírus. E agora, pra falar sobre a premiação, eu tô aqui com a minha querida colega jornalista Maria Cândida. Maria Cândida que já cobriu vários Oscars, já fez a transmissão, já entrevistou várias celebridades aí internacionais do cinema, e, portanto, falando em Oscar, eu lembro de Maria Cândida, e vou te perguntar, Maria Cândida, o que a gente pode esperar desse Oscar 2021, hein? A gente nunca imaginaria, Luciana, que há cinco anos atrás, nós teríamos 35 indicações da Netflix. Netflix teve 11 indicações a mais do que 2020. Então, já começou ano passado, por causa da pandemia, e eu já vou explicar esse negócio de ter que... Que hoje não é obrigatório, né? Mas que os cinemas de Los Angeles, eles fecharam. Então, teve que haver uma forma, né? De colocar os filmes em algum lugar, o streaming foi, né? E a academia aceitou, né? Netflix, Amazon, e agora que eles vão... Vão numa velocidade incrível, porque a gente entrou no mundo digital. Amazon teve 12 indicações. Warner, Warner, a grande Warner, só oito indicações. Netflix, 35, Warner, oito. Olha a loucura. Disney, oito indicações só. Sony, seis indicações. Então, Netflix e Amazon explodindo. Foi dada a largada do streaming. Assim, eu gosto e não gosto, porque acho que eu amo cinema, sala de cinema, se eu também deve amar. Mas tudo bem, ano de pandemia, ok. Mas depois vai voltar. Eu acho que vai ter que ser exibido de novo nos cinemas, mas pra Warner recuperar isso que Netflix... O dinheiro tá na mão de quem? Streaming, né? Então, assim, essa é a grande mudança. Já começou ano passado, por causa do Covid. E essa é a grande mudança deste ano. E olha, tem uma outra novidade, que também é um movimento importante com relação às mulheres, né, Maria Cândida. Esse também vai ser um Oscar muito diferente, histórico. Esse é um Oscar de diversidade étnica, né? O maior número de indicados. Nesses últimos anos, teve muito protesto, porque eles falavam, assim, muitas hashtags, Oscar so white, Oscar tão branco e tal. E, finalmente, a gente tem a representatividade e tal. E não é porque as pessoas têm diversidade étnica que não são indicadas pela sua competência. Então, nós temos duas mulheres, nunca aconteceu isso, indicada à direção. E uma mulher vai ganhar. Uma mulher. Até porque é um ano... E dois filmes maravilhosos. Um é Nomadland, que a Chloe é uma chinesa que deve ganhar para o melhor filme, na minha opinião, tá? Que conta histórias das pessoas nômades e tal. E tem uma atriz fantástica que foi de Fargo, não sei se você lembra, a Frances McDormand. Sim, sim. Maravilhosa. Que é uma das produtoras do filme. E a Emer, do Fennell, ela escreveu também esse filme, Bela Vingança, que também fala do machismo e que tem a atriz, a Carrie Mulligan, Bela Vingança. Ela é indicada como a melhor atriz. Ela não deve ganhar. Ela tá super bem no papel. Mas quem vai ganhar, eu acho, na minha opinião, é a Viola Davis. E tem que ganhar mesmo, né? Que é a voz suprema do blues. Esse filme tem que ser visto, porque ele é maravilhoso. Tá no Netflix. Já tá faz um tempinho no Netflix. História do blues. Figurino deve ganhar também. E também o ator, Chadwick Boseman. Ele tem concorrentes como o Anthony Hopkins, que tá excelente no filme Meu Pai. aí, falam que é o papel da vida do Anthony Hopkins. A gente que lembra do Anthony Hopkins, do Harry Ball. Né? Lembra? Nossa, se esse é o papel da vida, imagina. Dizem que ele tá incrível mesmo. Eu também ouvi falar. Eu tinha medo desse filme, sabia? Eu tinha medo, porque eu falo, nossa, lembra, né? Olha, senhora. Eu preciso ver esse filme aí, do Anthony Hopkins. Mas... O Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins. Ele é favorito, mas ele e o Chadwick, que é o ator do Pantera Negra, que morreu ano passado, em agosto do ano passado. Né? Então, ele tá espetacular. E... Dizem que o Anthony Hopkins que deveria ganhar, porque, assim, tecnicamente ele tá muito bem. Muito bem. O papel da vida dele, né? E tal. Mas, todas as apostas são no ator do Pantera Negra, que o filme Pantera Negra, né? Ele foi emblemático. Assim, é muito importante. Então, assim... Agora, de atriz também, são, pela primeira vez, em 50 anos, a última vez foi há 50 anos, duas negras, né? Concorrendo ao filme de melhor atriz, que é a Viola Day. A Viola Day. E a Andra Day, que ela faz o filme Estados Unidos vs. Billie Holiday. E ela interpreta a Billie Holiday. Mas você vê, esse Oscar, tem tanta história. e a história da cultura negra, a história do blues, a história do jazz, tem tanta coisa legal. Onde é que a gente pode ver esses filmes? Por exemplo, o Nomadland. Você sabe onde é que tá disponível? Os filmes estão no Netflix, estão na Amazon, Amazon Prime, e nos outros, né? Então, esses são os canais onde tem os filmes mesmo. Todos estão aí pra gente ver. Mas muito bacana, Maria Cândida. Vamos acompanhar. Aqui no Brasil, vai ser o TNT, né? A Globo também vai transmitir, mas é depois de Big Brother e tudo, né? Aham, aham. Não. Aí, a gente que... Porque, assim, não adianta... A TV aberta, mesmo o SBT, nunca... A gente passava na hora, direitinho e tudo. Mas o pré, o pó, né? Mas os stream, os YouTubes, no domingo, tem omelete, tem tudo. Eles vão comentar, muita gente comentando. Então, assim, no YouTube, vai ter muita coisa. Eu acho que vai ser bem interessante no YouTube. E a TV, ela faz... E o Twitter, né? Enfim, o YouTube pra gente assistir e o Twitter pra gente comentar, com certeza. revisando, revisando, é um movimento imenso do streaming. 35 indicações do Netflix, 10 a menos do que o ano passado, 10 a menos do que o ano passado, a Amazon em segundo lugar. Então, a gente tem essa entrada louca do streaming, porque os cinemas, os filmes tiveram que ser exibidos no streaming. A gente tem duas diretoras mulheres sendo dedicadas à melhor direção. Uma vai ganhar, com certeza. Eu acho que é a de Nomadland. Eu acho que o filme Nomadland, que é muito retrato de nômades, da gente não se sentir pertencente, a gente vagar, a nossa saúde mental tá alterada. Então, eu acho que representa muito esse momento, muito provável que ganhe. A Viola Davis deve ganhar como melhor atriz pela Avó Suprema do Blues. O Chadwick Boseman do Pantera Negra e do Avó Suprema do Blues deve ganhar melhor ator como possa, homenagem para o Óscar. É isso e vamos aguardar aí de novo aquela história, né? Que vença o melhor, é sempre um grande evento, que provoca grande expectativa. Eu adoro assistir, com certeza estarei comentando aí e trocando com você também, Maria Canta. E a própria Globo vai ter no Globoplay e é mais livre do que na TV aberta, que é mais fechada. Mas assim, a própria Globo tem as pessoas que comentam lá e tal, tem gente que entende bastante de cinema que vai estar no streaming e aí vai poder comentar mais. de forma aberta. O pessoal tá pedindo saber da Glória Pires, onde é que ela vai estar? Ah, então. É que assim, não adianta, não existe uma pessoa como foi... Nossa, que saudade do Rubens, Evaldir, que saudade. Eu não sei se eu já te contei rapidamente, uma das maiores emoções foi ter visto a lado, ter sido parceira do Rubens. Quando entrava a história dos filmes, assim, ao longo das décadas, a história do Óscar, ele ia falando, ele ia olhando e falando e contando aquela história. Meu, eu falava assim, gente, esse cara, ele sabia muito de cinema, fora assim, que ele encarnava o Óscar com o Smoking, sabe assim? É assim... Toda a simônia, né, daquele evento mesmo, Rubens, o meu filho, sem dúvida, vários livros, aliás, escreveu também sobre cinema, pra quem não conheceu esse lado profissional dele, fica a dica aí. Maria Cândida, muito obrigada, querida, obrigada por estar aqui com a gente, comentando esse assunto tão bacana. Me escreveu para a Maria Cândida, papo edeless para as mulheres, mulher loba, como ela fala, pra gente sentir... Lobo às 40 horas, até mais. Então tá aí, obrigada Maria Cândida, e olha, eu quero saber, você concorda com essas apostas? Quem que você acha que vai ganhar melhor filme, melhor ator, melhor atriz? Comenta aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu palpite aí pra mim. Não esquece de deixar o seu like também, de compartilhar esse vídeo, porque tem um monte de gente querendo saber as novidades do Oscar 2021 em plena pandemia, e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.